Dando sequência à cobertura das eleições municipais, a TV Câmara de Santa Maria realiza o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito do município, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, a partir das 9 horas da noite. Você pode acompanhar o debate através do canal 18.2 da TV Aberta e pelo YouTube da emissora, que é o TV Câmara Santa Maria. Destacamos também que a transmissão terá audiodescrição e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Não perca!